O que representa o papel da Telebrasil para o setor de telecomunicações? A Telebrasil é hoje um dos fóruns mais importantes de discussão na área de telecomunicações do país. Eu acho que o simples sucesso desse evento é que a gente tem um crescimento na participação em relação ao anterior, que foi de cerca de 300 e poucas pessoas. Para mais de 500, é sinal desse papel indiscutível de liderança que exerce a Telebrasilia no fórum de discussão de telecomunicações. O resultado das privatizações para o setor? Eu acho que a gente está numa fase inicial dessa transição. É uma transição de alguma complexidade, porque implica em mudanças substanciais. No caso da Telecência, nós estamos falando de tornar nove empresas, nove operadoras separadas em um único sistema empresarial. Isto implica, tanto do ponto de vista de políticas e práticas internas, quanto do sistema de informação, quanto de práticas e procedimentos ligados ao desenvolvimento do negócio, de uniformidade. Eu diria que os últimos 12 meses foram caracterizados por uma forte expansão da rede. O número de terminais em serviço cresceu cerca de 25%. Houve um esforço importante em termos de redução de custos. Então, os nossos custos caixa, ou seja, escolhendo todas as provisões e depreciações, caiu cerca de 4% para o terminal. A eficiência medida em longo terminais em serviço cresceu mais de 60%. E o custo unitário de investimento, ou custo por linha, caiu cerca de 50%. Então, eu diria que os primeiros resultados são muito positivos, só que o trabalho está apenas começando. Nós temos etapas subsequentes que implicam em centralização de várias atividades, como gerenciamento de redes, de call centers, de atividades burocráticas e administrativas, que vão consumir ainda muito esforço. Eu diria que, do ponto de vista de resultado de privatização, tanto medido pelo usuário, em termos do número de terminais que foram colocados à sua disposição num espaço em tempo relativamente curto, quanto para os acionistas em termos de grande eficiência da empresa, o resultado tem sido bastante positivo. A reforma tributária tem sido amplamente discutida. E que resultados ela traria para o consumidor diretamente? O ponto fundamental da questão tributária ligada às entregações é o enorme peso da carga. Incompatível com o que diríamos ser um serviço essencial, de primeira necessidade. Estamos convictos de que essa pesada carga tributária tem como consequência uma redução da demanda e do tamanho do mercado. O melhor faria o governo em reduzir a carga tributária e ampliando, portanto, a demanda desse tipo. Todos os efeitos que a gente possa imaginar, do ponto de vista microeconômico, das pessoas poderem se integrar a um processo produtivo, do ponto de vista dos fornecedores poderem ter uma maior demanda em termos de expansão de rede, certamente seriam suficientes para cobrir qualquer redução de arrecadação. Mas acho que é um tema importante. Ele está sendo bem colocado neste momento. E, sem dúvida alguma, é a responsabilidade do setor conseguir levar essa ideia à frente dentro do Congresso Nacional. Como a Telecentro Sul se sente recepcionando um dos mais importantes eventos da Telebrasil aqui em Santa Catarina? A Telecentro Sul tem uma ligação muito forte com Santa Catarina, primeiro. A Teletica é, sem dúvida, uma das empresas com a qual temos o maior carinho. É um estado caracterizado pela pujança do seu setor empresarial, particularmente da pequena e média empresa. E a Teletica sempre teve um papel destacado nessa relação. Poder trazer um evento dessa natureza com participantes tão ilustres para conhecer o estado de Santa Catarina, acho que é mais um passo nesse sentido de vender Santa Catarina para o Brasil. De poder mostrar essa imagem de um estado bem-sucedido, laborioso. e visualmente comparado.